Música Bullying, palavra estranha que vem do inglês bully, que quer dizer valentão, brigão. Define atitudes agressivas, intencionais, repetitivas, sem motivos claros, adotadas por um ou mais estudantes contra outro. Quem já não viu isso na escola? Xingar, intimidar, dar apelidos constrangedores, fazer gozação, acusação injusta, ou seja, infernizar a vida do outro, é bullying. E muitas vezes as consequências dessas atitudes vêm rápido, em forma de depressão, faltas aulas, notas baixas e isolamento. A Jaciane é deficiente e já passou por todo tipo de humilhação. Aí eles ficaram me xingando, de aleijada, de saspererê, ai me dava uma raiva, eu tinha vontade de voar no pescoço deles, assim, de tanta raiva. Eu ficava, antigamente era muito rebelde, muito, muito, por conta deles ficaram me xingando. A pessoa que é constantemente vítima do bullying, ela começa a acreditar nas opiniões desses agressores, né? Só que o bullying também tem consequência para o autor das agressões. As pesquisas já comprovam que os agressores têm mais chance de não concluir os estudos ou manter seus empregos. As escolas criam maneiras próprias de combater o bullying, como as aulas de ética e respeito à diversidade. Não tolerar atos agressivos é o primeiro passo para que eles não se repitam. Se você tem uma família estruturada, a pessoa passar pelo bullying é muito, muito mais fácil do que uma pessoa que não tem a quem recorrer. Porque, geralmente, a vítima do bullying, ela não se sente capaz de se defender do bullying. Eu falar com o aluno, influencia? Influencia. Ajuda a modificar? Ajuda. Agora, o exemplo dentro de casa, do cotidiano, de pessoas que o aluno respeita, é uma coisa muito forte. E os alunos participam desse combate, quando entendem que o agressor não consegue administrar seu comportamento e a vítima precisa ser protegida. Porque todos nós somos compostos de qualidades e defeitos. Às vezes, aquele aluno que joga o apelido no outro, ou joga no professor, ele tem um defeito e, para sair do foco, ele aponta o defeito do outro. Legenda Adriana Zanotto